Olá prefeitos, olá prefeitas, estou eu aqui novamente, desta vez com uma nova temporada, uma nova série, uma nova cidade, novas dicas e um novo desafio. Como vocês já puderam observar aqui na primeira imagem da nossa nova série, tem ali umas palmeiras, coqueiros, então vocês já sabem, eu falei no meu vídeo de anúncio da nova temporada, que eu iria começar um mapa tropical, então eu estou aqui fazendo suspense para vocês, qual mapa foi que eu escolhi? Bem, eu dei uma olhada em todos os mapas tropicais do jogo, inclusive o que veio na última DLC Sunset Harbor, e eu escolhi esse daqui, é o mapa tropical da DLC Campus, olha só como que ele é. Ele é como se fosse uma grande ponta que vem se estendendo aqui para dentro do mar, olha só, e ele tem essas várias ilhazinhas aqui e várias praias, e isso me chamou bastante atenção, porque eu gostei da ideia de construir uma cidade assim, se adaptando aos rios, né, que cortam aqui essa ponta, né, que vem, é uma península na verdade, né. Então tem esses rios, tem as ilhas, e aí eu gostei da ideia do desafio de construir a cidade, se adaptando a essa geografia. E como eu havia dito, eu não estou com os marcos liberados, vocês podem ver que diferentemente da outra série, essa daqui está com os marcos todos fechados, então vai ter um nível de desafio a mais, e eu acredito que assim eu vou estar podendo dar dicas novas para vocês de como progredir uma cidade ainda com os marcos fechados, beleza? Então eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos aqui com a escolha de mapa, eu achei que é um mapa bem completo, né, tem ilhas, rios, tem terreno plano, tem montanhas, e eu gostei bastante, uma pena que novamente vamos ter aí limitação de áreas, né, vamos ter aí nove quadrados para comprar, então esses quadrados tem que ser comprados aí com muita calma, muito estudo para a gente ver qual vai ser a melhor opção aí para a gente estar expandindo a nossa cidade. Inclusive esse espaço aqui me chamou muita atenção, porque é uma praia em lua, e é uma praia que está ali cercada de montanhas, e tem uma infraestrutura ali de estrada e ferrovia, então é um local bem chamativo, talvez eu compre alguma coisa para cá, para esse lado também. Eu também tinha dado uma olhada no mapa tropical que veio na última DLC, né, o mapa tropical mais novo da Sunset Harbor, que é um deserto, mas eu não curti muito, tá, é um deserto, ele é todo feito com essa areia aqui, ó, tá vendo essa areia? Essa areia tem no mapa inteiro, então, e tem alguns pontos de verde, né, algumas ilhas de verde, é uma ideia nova para mapa, eu achei legal essa iniciativa para a ideia de mapa da Paradox, né, da desenvolvedora, mas eu achei que para fazer uma cidade agora com aquele mapa não me interessou, sabe? Talvez, quem sabe, no futuro. Ainda comentando um pouquinho desse tema de mapa tropical, eu admito que eu não gosto muito dele, eu acho a paleta de cores dele um pouco feia, né, muito amarelada, mas eu entendo que é da proposta do tema, né, ser tropical, ser meio amarelado, aparentar esse clima mais quente. Na verdade, eu prefiro, eu acho que o tema de mapa dos Seeds Skylines mais bonito que tem é o europeu, eu gosto muito da tonalidade das cores do europeu. Mas como vocês votaram no tropical, escolheram tropical, cá estou eu aqui. E antes da gente começar definitivamente, quero pedir para vocês apoiarem essa série, eu só voltei por causa de vocês, por causa dos comentários positivos aí que eu recebi tanto na última série, ali no último episódio, quanto no vídeo de despedida e no vídeo de anúncio dessa nova série. Então, vocês comentaram, eu ouvi vocês e é só por isso que eu estou aqui, graças a vocês. Quero pedir que participem dessa nova série comigo, da mesma maneira que participaram da antiga, né, comentando, dando like, eu estou aí com a meta de chegar aos mil inscritos. Se você puder me ajudar nessa caminhada, eu vou ficar muito grato. E ao longo dessa jornada, a gente vai construindo essa cidade juntos, beleza? Vocês podem sempre dar dicas e sugestões aí nos comentários. Sem mais enrolação, vamos começar aqui o nosso primeiro planejamento. A gente só tem uma estrada liberada, a estrada pequena. A gente é obrigado a utilizar ela primeiro aqui, porque a gente consegue liberar outras coisas depois que usar ela. Tá vendo? Já abriu a estrada de terra, já abriu a estrada de mão única, né? A gente conseguiu abrir outras coisas só de usar a estrada pela primeira vez. Então, você usa aqui e apaga. Como a gente só começa com 70 mil, temos que escolher muito bem aqui o planejamento para esse dinheiro inicial da conta de sustentar a cidade, pelo menos no início. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui essa estrada de mão única e vou fazer uma extensão da rodovia, tá? Eu vou pegar ela aqui. Eu não vou estender muito para não ficar muito caro. Eu acho que eu vou usar aí uns 2.800 para vir e 2.800 para voltar. Então, vamos deixar assim uma extensão da rodovia com a estrada de bairro mesmo, as ruas de bairro. Porque a gente ainda não tem nenhuma rodovia liberada. A gente vai liberar depois lá para os 4.400 de população. Então, por enquanto, eu vou deixar isso aqui. Eu não vou colocar avenida, eu poderia colocar avenida aqui, porque aqui a entrada da cidade vai ter um fluxo alto. Então, eu já poderia colocar uma avenida aqui, mas eu não vou colocar por quê? Porque eu já estou pensando em criar a via expressa. Se você viu a nossa última série do Vale do Ita, vocês sabem que a cidade tinha uma via expressa que cortava a cidade no meio. E essa via expressa funcionava muito bem, era o nosso respiro de tráfego da cidade. Então, eu pretendo aplicar a mesma ideia aqui e criar uma via expressa cortando a cidade para lá, para a ponta da península. Então, por isso que eu estendi aqui com ruas de bairro mesmo. Quando eu liberar as vias expressas, as rodovias, eu só venho aqui no atualizar, melhoria, e aí eu vou aplicando a melhoria aqui. Não vou precisar fazer grandes mudanças, tipo apagar, fazer mudanças bruscas. Não, eu só vou atualizar e melhorar um pouquinho os acessos e acabou. Então, eu vou deixar assim por enquanto e eu vou aqui criar o retorno, né? Porque senão os nossos carros vão conseguir só entrar na cidade e não vão conseguir sair. Pronto, eu criei algumas ruazinhas aqui para estar auxiliando na passagem de um lado para o outro, beleza? Eu vou começar estendendo aqui as nossas primeiras ruas de bairro. Vamos lá, vou colocar aqui no mesmo esquema da outra série, vou criar aqui um layoutzinho. Vou criar um pouquinho afastado dessa extensão aqui da nossa rodovia, por quê? Como eu vou atualizar depois para a via expressa, vou colocar a autoestrada aqui, então eu quero deixar os bairros um pouco afastados para eu ter espaço para fazer coisas aqui, né? De repente uma interseção, algumas vias de acesso rápido, essas coisas. Então, eu vou criar o bairro um pouquinho afastado para cá. Então, eu vou fazer muito colado, né? O analógico está um pouco ruim, então eu estou sofrendo um pouco aqui para fazer... Ó, ele volta sozinho. Sofrendo um pouco aqui para fazer as ruas. Na verdade, eu vou fazer uma avenida bem aqui, ó. Olha só. Vou fazer uma avenida aqui, porque eu vou fazer avenidas perto da via expressa, né? Na saída da via expressa, contornando os bairros, né? Como se fosse um anel. No futuro vocês vão entender, se estiver muito abstrato. No futuro vocês vão entender conforme a série for avançando. Mas eu vou criar uma avenida aqui já. Já para nos poupar trabalho para o futuro. O meu analógico está horrível, cara. Pronto, eu passei uma avenida aqui. Porque eu vou fazer avenidas aqui paralelas com a via expressa. Então, eu já quis fazer uma avenida aqui. E aqui é o nosso primeiro bairro, né? Os primeiros quarteirões. Uma coisa importante de você fazer quando você for começar a sua cidade é segurar o triângulo, né? Para abrir aqui as opções. E aí você vai em Marcos. Porque aqui você vai conseguir ver quanto de população você vai precisar atingir caso queira passar de nível, né? A gente está no nível pequeno Hamlet. E a gente vai para a vila de valor. Então, ao passar de nível, a gente vai ganhar aí uma recompensa em dinheiro. Então, é importante que o seu primeiro esboço de bairro da sua cidade tenha pelo menos a capacidade de abrigar o primeiro marco aqui. que são 460. Então, esse esboço aqui tem que caber pelo menos 460 de população. Eu estou com um pouco de medo que isso aqui não vai caber. Então, eu já vou dar uma estendida aqui para a gente já ficar seguro que pelo menos 460 habitantes nossa cidade vai ter com esses quarteirões aqui. Agora eu vou dar uma zoneada. Vamos aqui colocar as casas, né? A gente está com demanda por residência. Então, vou preencher aqui todos esses quarteirões. Oh, analógico. Está aí. Está zoneado. Eu vou colocar, por enquanto, só as casas. Depois eu vou colocando residência e indústria, tá? E agora eu vou colocar os nossos serviços básicos. Eletricidade. Eu vou colocar, por enquanto, aqui uma turbina eólica. Como aqui é um campo aberto, então venta bastante, né? Então, eu vou colocar uma turbina eólica só para abastecer esse início. Vou colocar ela bem aqui no canto. Para não incomodar ninguém. Então, vou colocar aqui, porque ela faz poluição sonora, né? E aí eu vou puxar uma linha de eletricidade, os postes de eletricidade, para cá, para a nossa cidade. Isso aí. Agora as primeiras construções vão ser abastecidas com eletricidade, né? As construções que crescerem aqui. E agora a gente tem que cuidar da água. Eu vou colocar aqui uma estação de bombeamento de água, bem desse lado aqui, porque aqui é rio. Então, toda a água que vier daqui vai vir bem limpinha, inclusive é uma nascente, lá em cima da montanha. Então, a gente já vai pegar a água da nascente. E aí o esgoto, obviamente, eu vou ter que deixar ele aqui no final, né? Para esse esgoto ir para o mar. Infelizmente, a gente ainda não tem a estação de tratamento de esgoto ecológico liberado, né? Está fechado ainda. Inclusive, a gente tem uma nova opção aqui, ó. Usina de tratamento de água em terra. Interessante. Essa daqui é da Sunset Harbor, a última DLC. Eu ainda não sei como funciona isso daqui. Eu vou ter que ir testando. Vou dar uma lida aqui para eu ver como funciona. É, esse daqui funciona, na verdade. Eu dei uma lida aqui. Usina de tratamento de água em terra ecológico e o normal. A diferença é que o normal, ele vai drenar bem mais esgoto do que o ecológico, né? Na verdade, é o dobro. Custa a metade, né? Custa quase a metade. Então, é bem mais barato a gente ter uma usina de tratamento de água em terra que não seja ecológico. Inclusive, a manutenção. Aqui, o que não é ecológico é 320 e o ecológico é 480. Então, eu vou optar aí por colocar a usina de tratamento que não é ecológica. Pelo menos, por enquanto, nesse início, que a gente está precisando de dinheiro. E aí, é só fazer a ligação com os canos. Tá aí, finalmente terminamos aí de passar o encanamento. E agora só falta, última coisa, levar energia, né? Lá para os nossos coletores de água e tratamento de esgoto. Prontinho, energia conectada aqui, ó. Ficou uns postes feios aí, passando no meio da cidade. Mas, como eu disse, começo de cidade é assim, é tudo muito provisório. E à medida que a cidade for crescendo, a gente vai corrigindo essas coisas, né? E deixando tudo mais agradável, mais bonito, mais funcional. Tudo pronto aqui para eu apertar o play. Então, dei play aqui, vou colocar na velocidade 3 e esperar aí as nossas primeiras casas crescerem. Olha só, já cresceu aqui, já conectou a energia. E as primeiras casas estão se erguendo. Temos aí que bater os 460 habitantes. Sobrou aí uma graninha, pouco mais aí de 10 mil para a gente tomar aí de prejuízo. Porque sempre que a gente der play, no momento que a nossa cidade está com esboço finalizado, sempre a gente vai ter um saldo negativo, tá? Então, é importante que você ainda deixe em caixa uns 10, 15 mil para sustentar esse saldo negativo. Por que esse saldo negativo acontece? Porque a gente tem serviços, a gente está contando os gastos, olha só, eu vou ver aqui na economia. A gente já está tendo gasto. A partir do momento que a gente coloca estrada, energia, água, a gente já está tendo gasto. Porém, a gente não tem renda nenhum. Porque não tem habitantes ainda, a nossa cidade ainda não tem população. Então, a gente vai ficar no prejuízo. Essa conta vai começar a equilibrar à medida que as pessoas forem chegando e pagando seus impostos. Então, a gente tem que dar um tempinho aí para as contas, olha lá, já estava 1.000 menos 1.000, já voltou para o menos 900. Então, as contas vão se equilibrando. Por isso é importante você sempre deixar esse fundinho reserva aí, para você não ficar no saldo negativo, tá? E as casas aqui já estão crescendo, como vocês podem ver. Já temos aí 250 habitantes e a gente nem ocupou nem metade ainda do bairro que a gente fez. Então, eu acho que a gente vai conseguir bater aí os 460 habitantes facilmente. E aí você está acompanhando em primeira mão as primeiras casas aí da nossa cidade, olha só. Da nossa nova cidade, nossa nova temporada. E eu quero que daqui a muitos episódios você lembre desse episódio aqui, você se recorde. Nossa, lembra como a cidade era no começo? Só esse tequinho. Mas não, eu pretendo ainda depois preencher tudo que os nove quadrados que o jogo me disponibiliza. Beleza, nós chegamos num ponto aqui em que a nossa demanda por residências caiu, lá o verdinho. E o que subiu bastante foi comércio e indústria. Porém, eu vou fazer a indústria só depois, pretendo fazer ela para esse lado aqui, ó. Então, eu vou aproveitar que eu já tenho uma estrutura aqui das casas para colocar o comércio aqui. Então, bora lá preencher isso aqui com comércio. Olha os carros já chegando aí loucamente, enquanto eu vou zonear aqui os nossos primeiros comércios aqui da cidade. Eu dei o nome da cidade de Marine Bay. Eu tomei a liberdade e escolhi o nome dela, né? Marine Bay vai ser o nome. Não é bem uma Bahia, né? Então, ficou meio esquisito. Na verdade, aqui é uma península. Então, se você tiver ideia de outro nome aí, que combine aqui com a região, né? Então, você pode sugerir aí nos comentários. Você sabe, eu sempre leio, eu sempre dou o coraçãozinho. Imediatamente que eu zoneiei o comércio aqui, os nossos prédios comerciais já estão crescendo. Prédios não, né? São pequenos estabelecimentos comerciais que já estão crescendo aqui. E a nossa demanda por comércio já começou a cair. Olha aí, agora nosso saldo pela primeira vez está positivo. Tá vendo? Nosso saldo está positivo. E a gente só precisou aí de 280 habitantes para a gente ficar com um saldo positivo. Agora é esperar juntar uma grana para ver se eu consigo desenvolver aqui o nosso lado industrial. Vou puxar aqui ruas de bairro mesmo. Mesmo esquema. Vou dar uma distância aqui da nossa via expressa. Porque depois eu pretendo utilizar esse espaço aí, né? E vou criar aqui poucos quarteirões por enquanto. Só para a gente estar abastecendo aí essa demanda por indústria. Tá aí, fiz aqui um esboçozinho só para a gente colocar aqui as nossas primeiras indústrias. Também acho que não vai ser algo nada definitivo. Mas a gente precisa construir elas caso a gente queira evoluir a nossa cidade, né? Afinal, eu não respeitei nem um pouquinho aqui o relevo do terreno, né? Mas a gente não tem muita opção. O dinheiro está pouco. Já foi... Só nesses três quarteirõezinhos aqui já foi praticamente o dinheiro que eu tinha em caixa, né? Que era ali por volta de 7 mil. Faltou passar água. Passar água. Na minha outra cidade eu tinha começado a passar água com canos de água aquecida. E eu não vou fazer isso aqui, obviamente, porque todo o dinheiro aqui é necessário que a gente junte. Pelo menos nesse comecinho, tá? Depois é algo que fica meio banal porque a gente vai acumulando muito, muito dinheiro. Começa a gastar sem ligar, né? Mas nesse começo é importante que a gente modere os nossos gastos. Agora falta energia. Vamos jogar energia para lá também. Prontinho. Agora é só esperar aí a gente conseguir bater a meta aí de 460 habitantes que eu acho que a gente vai conseguir tranquilamente. Olha só, tá faltando energia para cá porque a nossa turbina eólica não está conseguindo fornecer energia o suficiente para toda a cidade. Eu ainda não tenho dinheiro para comprar outra turbina eólica. Então, por enquanto, uma medida provisória que você pode fazer é vir aqui no orçamento e dar uma aumentada aqui no orçamento para a energia. Olha lá, batemos. Batemos os 460 habitantes. Liberamos aqui impostos, empréstimos, serviço de lixo, saúde, área de campos e educação. Mas, obviamente, não vamos conseguir um campus agora. E outras opções aí, novas construções relacionadas a lixo e a escola. Então, conseguimos aí atingir o primeiro marco. Conseguimos aí ter um começo lucrativo. A gente está... Agora sim a gente pode comprar outra turbina eólica. O importante é isso. Conseguimos aí começar a nossa... Eu vou dar pausa que agora eles vão começar a pedir lixo e eu não vou fazer isso nesse episódio, tá? Para finalizar o episódio, gostaria de dizer para vocês, evidenciar que a gente conseguiu criar uma cidade, pelo menos no seu começo, que ela está se sustentando. A gente tem mais 1.200 ali de lucro. Então, é um lucro bom para esse começo, tá? Muito bom. E no próximo episódio a gente vai expandir aí um pouquinho mais essa cidade. Vamos ver o que a gente faz aqui nessa área industrial. E ver o que faz aqui na área residencial também. E, claro, fornecer os novos serviços aqui, principalmente o de lixo, beleza? Espero vocês na quarta-feira. Um forte abraço e até lá.